Olá, muito bom dia pra você, gostei de estar com você, hein? Tô aqui de volta pra gente tomar de novo aquele café da manhã gostoso no Seis Horas Notícias desta quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. Agora a gente vai aos destaques de hoje. Nessa terça-feira, olha só, gente, uma quadrilha foi presa quando tentava assaltar um ônibus pela segunda vez na Avenida Torquato Tapajós. Tem também o corpo de um militar do Exército que foi encontrado no fundo de um lago lá no município de Tefé, no interior do Amazonas. E olha só, a Aeronáutica abre 80 vagas pra médicos de várias especialidades e a Universidade Federal do Amazonas também abre vagas pra inscrições no concurso público da instituição. Ao todo, são 37 vagas para o cargo de professor. Tá aí uma oportunidade pra você que é professor e está desempregado. Os professores do Estado ontem voltaram a pedir apoio na Assembleia Legislativa e eles insistem no reajuste de 15%. Aí você vê as imagens dos professores na Assembleia acompanhando, pedindo aí apoio dos deputados. O governo já entrou em várias negociações, mas até agora, infelizmente, não houve nenhum acordo. Os enfermeiros e técnicos em enfermagem terceirizados protestaram por causa de salários atrasados. Aí você vê o protesto em frente à Suzã, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, no Aleixo. O governo garantiu a eles que o repasse a essas empresas terceirizadas está em dia. Aí já não é com o governo, aí já é com essas empresas realmente que estão recebendo e não estão pagando os funcionários. E olha, a enchente castiga não só no interior, mas aqui também na capital. A Defesa Civil começa a construir pontes em bairros de Manaus que estão afetados pela cheia, né? Você vê aí a casa, a marquinha aí da água que afeta realmente essas pessoas. E se muito mais, você vê agora nos 6 Horas Notícias, que já está no ar. Olha como de costume a gente começa o 6 Horas Notícias de hoje, dando um giro pela cidade, pelo nosso Waze. Bota na tela o mapa, Gesiel, para a gente ver como é que está aí a movimentação nas ruas da cidade de Manaus. Bora para a Zona Leste, mano. O Altaz Mirim ali está com uma faixa vermelha, então o trânsito já começa desde cedo aí. É um pouco carregado, né? Nessa faixa da Altaz Mirim, que é uma faixa sempre bem movimentada. Na Zona Nostra, normalmente no Distrito Industrial também tem essa movimentação, né? Os trabalhadores vão até as empresas, então aí tem essa movimentação. Olha, General Rodrigo Otávio, também já um pouco congestionada, né, Manu? Por aí, pessoal, a rua que dá acesso também ao Distrito Industrial, mas por enquanto está tranquilo, não é isso? Mais tarde, eu acho que ali no Elisa Miranda, a Manu está me falando, ali nessa parte do Distrito, está bem complicado ali, né? A gente vê a faixa vermelha, então a gente já orienta aí os motoristas a evitarem esse trecho do Distrito próximo à Elisa Miranda. Eu vou para a Cachoeirinha agora, na zona sul da capital de Manaus, porque a Avenida Boba também já está começando a ficar com o trânsito um pouco mais pesado, né? Carvalho Leal também, né? A gente vê ali a faixa vermelha na Carvalho Leal, na Cachoeirinha, que realmente já começa a complicar o trânsito. A área da feira ali na Rua dos Barés é sempre uma área movimentada nessas primeiras horas da manhã, né? As pessoas realmente passam por ali, são carregadores, são feirantes, são pessoas fazendo as compras, realmente são áreas bem complicadas. Essa área do Distrito, hoje a Cachoeirinha é mais complicada ali próximo da Elisa Miranda e na Rua dos Barés também é um pouquinho mais fechada. A gente vai para onde agora, Manu? Vamos ao vivo? Mostrar o trânsito? Vamos lá, bota na tela para mim. Onde é que é essa rua aí? Vou levar o Varumai, a gente mostra aí as primeiras movimentações na esquina com a Djalma Batista. Aí você pode passar por aí tranquilamente, né? Agora, nessas primeiras horas, realmente o trânsito é bem tranquilo nesse local. O trabalhador que sai de casa mais cedo, o pessoal que sai de casa mais cedo evita aí os congestionamentos nas principais avenidas aqui da capital. Então a orientação é essa, né? Que saia de casa mais cedo realmente para evitar o trânsito, que depois das sete da manhã, meu povo, é bem complicado, viu? Vamos agora para a matéria. Ontem foi dia marcado por manifestações aqui na capital. Pela manhã, os professores do Estado em greve retornaram até a sede da Assembleia Legislativa do Estado para pedir apoio aos deputados. Olha só, eles não aceitam a contraproposta do governo e continuam exigindo reajuste de 15%. Bota na tela para mim. Pelo menos 300 professores lotaram a galeria da Assembleia na manhã desta terça-feira. É a segunda vez em uma semana que os profissionais da educação em greve vão à Casa Legislativa pedir apoio aos parlamentares. Na última sexta-feira, o governo do Estado ofereceu uma proposta de 4,74% de reajuste salarial, além de assegurar a incorporação das perdas residuais e garantir o cancelamento das penalidades aos sindicatos. Segundo a representante do Cintean, a proposta não assegura todas as perdas, que se arrasta desde 2015. O vice-governador se comprometeu que caso o Cintean apresentasse o nosso estudo técnico, feito pelo economista do Diese, junto com a categoria revisada pelo comando de greve, ele se comprometeria em achar soluções para esse pagamento. E agora apresenta uma contraproposta que não leva em consideração todas as nossas perdas e também as outras reivindicações sem prazo, sem definição concreta. 40 municípios aderiram à paralisação. Em Manacapuru, quase 100% dos professores estão parados, segundo essa representante do município. Uma das principais reivindicações do interior é a taxa de localidade, que há mais de 30 anos não tem nenhum aumento nenhum. O deputado Serafim Correia disse que apesar dos longos dias de greve, houve um avanço nas negociações. O governo deu um número e disse que nada além daquele número. Depois ele reconheceu e aumentou esse número. Isso comprometeu de, em outro momento, realizar compensações. Eu acho que agora que caiu esse muro, tem que avançar no diálogo. Tem que avançar no diálogo, essa realmente é a solução. Olha, as manifestações se estenderam pela tarde, vem comigo aqui, Júnior. E entraram até a noite. Quando o governador Wilson Lima recebeu os representantes da categoria, a Samara Maciel acompanhou e a gente mostra agora. Daqui a pouquinho a gente vê aí a matéria da Samara. Olha, teve protesto também, não só dos professores ontem, mas também de enfermeiros e técnico e enfermagem de empresas terceirizadas. Eles fizeram uma manifestação lá em frente à sede da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e alegam cinco meses de salários atrasados. O governador do Estado afirmou que o repasse do desvalor às empresas terceirizadas está em dia. A manifestação começou por volta de oito horas da manhã e reuniu cerca de 150 profissionais terceirizados da saúde que atuam em hospitais públicos de Manaus. Com cartazes em mãos, eles pediam o pagamento de cinco meses de salários atrasados. Em coletiva de imprensa, o governador do Estado, Wilson Lima, disse que o repasse às empresas está sendo feito em dia. As implementações que nós temos feito, feito lá no Delfina Aziz, o trabalho que a gente tem feito lá no Francisca Mendes, o pagamento em dia de fornecedores e de funcionários da área de saúde é uma prova inequívoca do comprometimento do governo do Estado em invertir corretamente esses recursos. Nós estamos fazendo isso. Durante o protesto, o grupo de profissionais bloqueou os dois sentidos da Avenida André Araújo, no Aleixo. O trânsito no local ficou complicado. Os manifestantes se dispersaram no final da manhã. A gente também espera que essa situação possa se resolver. E olha só, gente, o Ministério Público Federal recomendou abrigos diferenciados para imigrantes indígenas venezuelanos aqui na capital. O Ministério Público Federal constatou nos abrigos que acolhem os venezuelanos em Manaus a ocorrência de conflitos frequentes entre os imigrantes, principalmente pela falta de entendimento entre a administração e os abrigados, atualmente indígenas warau. Desde 2017, com o aumento significativo do fluxo migratório em razão da crise generalizada na Venezuela, o MPF tem acompanhado por meio de inquéritos civis as medidas de apoio aos imigrantes e aos índios warau aqui em Manaus. A situação hoje ali no abrigo, aliás, não é de hoje, já desde o ano passado, ela é muito forte. Antes você tinha uma situação em que havia imigrantes não indígenas junto com os indígenas warau ali, e isso já não tinha dado certo desde o início lá em Roraima. A necessidade de adoção de um modelo diferenciado para abrigar os imigrantes indígenas, com a distribuição das famílias em grupo menores, em vez de reunir grandes grupos, já havia sido apontada ainda em 2017. Agora a recomendação do MPF estabelece um prazo de 60 dias para que as mudanças sejam efetivamente implementadas e informadas ao órgão pela SEMASC e pelas Secretarias de Estado de Assistência Social e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A gente deu um prazo de 10 dias para eles se manifestarem para a Prefeitura, mas a recomendação também vai para a CEAS e para a SEJUSC. Em caso delas assumirem isso, hoje está ainda no, a gente não sabe, que elas também se adequem para essa forma de descentralização de acolhimento. E um prazo de 60 dias para que isso aconteça. Então são 10 dias para se manifestar e 60 para que isso ocorra de fato. O governo do Amazonas assinou ontem 5 decretos. A proposta é que o Estado comece o ano de 2020 com as contas equilibradas. De acordo com o governador Wilson Lima, o Estado ainda possui um déficit orçamentário nos cofres públicos. E foi pensando nisso que a atual gestão criou um Comitê de Ajuste de Sustentabilidade Fiscal, que irá acompanhar as medidas que forem adotadas a partir de hoje. Os decretos projetam uma economia de 150 milhões de reais por mês. As medidas que nós estamos tomando e os decretos que eu estou assinando hoje prevê uma economia de 50 milhões de reais por mês. E entendam, não significa que eu vou ter esse dinheiro em caixa. Essa economia de 50 milhões de reais é uma diminuição do déficit que a gente tem todos os meses, que é de aproximadamente 130 milhões de reais. Nesse processo de redução de custo, a Secretaria da Fazenda fiscalizará a necessidade de novas aquisições, além de implementar novos processos de compras para todas as modalidades. O governador afirmou que, embora haja reduções, os setores da saúde, educação e segurança pública não serão prejudicados. Na área da saúde, por exemplo, serão implantados prontuários eletrônicos e um sistema chamado Regula Mais Brasil, que evita o desperdício no processo administrativo da Central de Medicamentos. Estamos implantando o Regula Mais Brasil, que é um sistema em que o próprio sistema faz o cruzamento de informações e de dados e já indica qual o percentual, qual a quantidade de medicamentos que vai para cada unidade de saúde. A proposta é que o Estado comece o ano de 2020 com as contas equilibradas. Na ocasião, o governador anunciou que ainda esta semana será nomeado novo líder do governo na Assembleia Legislativa, depois que o deputado Carlinhos Bessa deixou o cargo dois meses após ter assumido a defesa do Executivo na Casa. A diretoria da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas realizou na noite desta terça-feira a quinta reunião ordinária. O tema foi a Zona Franca de Manaus. Entre as autoridades estava o superintendente da SUFRAMA. É o que a gente vê agora. Aos poucos foram chegando autoridades e empresários amazonenses, representantes do comércio, indústria e agricultura, para reunião e debate sobre a defesa do modelo da Zona Franca de Manaus a pedido da FEComércio. O presidente em exercício da FEComércio do Estado, Aderson Frota, falou sobre a importância de discutir o assunto. As ações, as estratégias de defesa desse modelo, porque o Brasil desconhece o que é a Zona Franca, quais as razões pelas quais ela existe, como é que funciona o mecanismo de incentivos à Zona Franca de Manaus. O superintendente da SUFRAMA falou sobre sua gestão e propostas para que o mercado continue crescendo. Vemos com duas finalidades. A primeira, trazermos as nossas propostas e também ouvirmos o que eles têm e conseguirmos construir, com certeza, uma plataforma melhor de negócio, mantendo o modelo e garantindo emprego e renda, que é o que nós desejamos. Quanto aos desafios em decorrência aos ataques que o modelo Zona Franca vem sofrendo da imprensa das regiões sul e sudeste, Nós temos que ter a tranquilidade suficiente de sabermos que o nosso modelo está baseado na Constituição, ele é garantido pela Constituição Federal e isso já nos dá uma tranquilidade muito grande. A renúncia que nós temos hoje é em torno de 8%, ou seja, não é uma renúncia, é um investimento tributário, vamos colocar dessa maneira. E com as últimas decisões do STF, que nos dão a segurança jurídica necessária para mantermos o nosso investidor aqui e atrairmos aqueles que querem investir na nossa região. Como diz aí o superintendente Alfredo Menezes, a Zona Franca deu certo, dá certo. E o Brasil precisa conhecer o modelo Zona Franca de Manaus, que hoje tem mais de 400 empresas instaladas aqui em Manaus, gera quase 100 mil empregos, gente. Quase toda a população de Manaus tem muita gente do interior que veio para cá em busca de oportunidades e encontrou na Zona Franca, encontrou na indústria, realmente aí uma forma de sustentar a sua família. É um modelo que o Brasil precisa conhecer. Como disse aí o superintendente Alfredo Menezes, nesses últimos tempos aí, as decisões do Supremo, as discussões em Brasília, tirando essa segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, realmente tem comprometido, não só Manaus, mas também todo o estado do Amazonas. O Brasil precisa conhecer a Zona Franca, principalmente os estados do Sul e Sudeste, porque a gente precisa de incentivos, a gente precisa manter esse modelo, que é a sustentabilidade da economia aqui do nosso estado. Olha só, a gente volta, agora sim a gente vai ver aí as manifestações dos professores que se estenderam pela parte da tarde, entraram até a noite, quando o governador Wilson Lima recebeu os representantes da categoria. Quem acompanhou foi a Samara Maciel. Enquanto os representantes da categoria se reuniam com o governador, os professores realizaram uma manifestação em frente à sede do governo. O trânsito ficou congestionado por mais de duas horas. Agentes da Manaus Trans precisaram interditar uma das faixas. Quatro horas de reunião a portas fechadas e, enfim, um acordo que promete compensar os meses de salários atrasados. Foi colocado aqui nessa reunião em que eu conversei com os professores e também com os deputados e aí a gente tem um percentual que deve ser a correção dos últimos 12 meses da inflação e a gente está trabalhando alguns pontos aqui para que a gente possa encontrar algum tipo de compensação. O último acordo feito com a categoria foi um reajuste de 4,7% no salário e a nova proposta é para ajustar valores nos auxílios alimentação, localidade e transporte que ainda serão discutidos por uma comissão especial na Assembleia Legislativa do Estado. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação afirma que com o início da negociação novos pleitos podem ser ajustados para garantir as demandas da categoria. Iniciamos uma negociação e com essa comissão vamos analisar os demais pontos inclusive os que não incidem na LRF para estarmos aí construindo e estarmos atendendo as demandas da categoria. Para a presidente do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus a nova comissão deve trazer ganhos reais aos professores. Vimos de maneira muito satisfatória foi apresentada a formação de uma comissão que começará a estudar amanhã os pontos onde nós poderemos avançar nos pleitos da categoria. Essa comissão começa a estudar esses valores a partir de hoje com prioridade para o auxílio alimentação. A categoria espera um retorno até esta sexta-feira para fechar em definitivo a negociação. Enquanto isso, a greve continua mantida e os alunos permanecem sem aula em todo o Estado. A gente torce aí que realmente haja um acordo e que os alunos não sejam prejudicados, né? Agora eu vou mudar de assunto porque você que está aí do outro lado assistindo a gente Vamos tirar uma foto comigo? Eu quero tomar esse café da manhã gostoso com você hoje nessa quarta-feira. Você vai mandar a sua foto para lá. Você que está aí do outro lado da tela, né? Você vai tirar uma foto aqui comigo para mandar para a gente, né? A gente vai exibir aqui no 6 Horas Notícias a sua fotinha aí comigo porque eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é que está aí do outro lado junto comigo nessa manhã gostosa de quarta-feira. Vamos saber o que você está fazendo, viu? Você pode mandar um recadinho também, pode mandar um vídeo mas eu vou estar te esperando que no final do programa a gente vai exibir aqui os nossos telespectadores nesse início de manhã dessa quarta-feira. E tem Dia das Mães, Ricardinho, bota na tela para mim que eu vou mostrar a promoção aqui da TV em Tempo para o Dia das Mães que já é no domingo. Está preparado? Já comprou o presentinho aí para a sua mãe? Olha só, gente, o Dia das Mães está chegando e a gente quer que você parabenize a sua mãe aqui na TV. É a oportunidade que você tem de declarar o seu amor pela sua mãe, né? Aqui na programação da TV em Tempo você vai mandar um vídeo, pega o celular faz um vídeo aí parabenizando, abraçando, beijando dizendo o quanto a sua mãe é especial. Eu vou falar o WhatsApp aqui anota aí, vai que dá tempo pega um caderninho e uma caneta aí que eu vou te mandar o nosso WhatsApp é o 993276649 vou repetir para você 993276649 anotou? Então pronto, aí é só aguardar e ficar ligadinho na nossa programação porque o seu vídeo vai passar aqui na TV em Tempo olha que bacana, viu? E não é só isso não, viu? Tem mais, aqui no 6 Horas Notícias a gente vai sortear um tratamento de beleza, coisa boa qual que mulher que não gosta tem? Para sua mãezinha para ela ficar então você vai ficar ligado mandando os vídeos para o 6 Horas você, além de ter seu vídeo exibido aqui no 6 Horas Notícias você ainda concorre a esse super prêmio é claro que você não vai ficar de fora eu vou mandar o vídeo para a minha mãe os meninos aqui também do estúdio vão mandar os vídeos, né? para a mãe deles e a gente vai concorrer mas eu quero que você ganhe, hein? eu quero exibir o seu vídeo aqui no 6 Horas Notícias e eu quero que a sua mãe fique linda com esse tratamento de beleza a gente vai falar de notícia agora? vamos ao vivo com imagens de trânsito é isso, Manu? bota na tela para mim para a gente ver como é que está o trânsito aí que horas são agora, Manu? 6 horas e 23 minutos você vê ao vivo aí é imagens é Avenida Boleval Varumaya? Avenida Boleval Varumaya ainda com o trânsito tranquilo eita, o que foi aquilo ali, meu povo? tem que ter cuidado, hein? tem que ter atenção aí a gente vai para um rápido intervalo comercial não sai daí que eu volto já já a gente vai para um rápido intervalo comercial e aí a gente vai para um rápido intervalo comercial E aí a gente vai pôr a gente vai pôr a gente vai pôr